As aulas nem terminaram, mas já é preciso pensar no ano seguinte. Por isso mesmo, a Secretaria de Educação já deu início ao cronograma de entrega dos kits escolares. A partir do momento que o pai pegou o vale, ele pode ir à papelaria e trocar esse vale. Nós estamos entregando mais de 20 mil vales nesse período do ano para as crianças que já estão matriculadas. Ainda tem crianças que vão fazer a matrícula, vão receber a carta para fazer a matrícula para o ano que vem. E a matrícula para o ano que vem é só de 12 a 16 de dezembro. Mas eles não precisam preocupar que quando eles fizerem a matrícula, eles também podem pegar junto o seu vale kit escolar. A secretária acredita ser importante dar aos alunos não só a oportunidade de estudar, mas os itens necessários para que eles possam atingir os seus objetivos. Faz muita diferença na vida das famílias, estão numa dificuldade econômica. As crianças ficam com material de qualidade, então não tem aquela diferença de quem tem mais, quem tem menos. E além de tudo você aquece o comércio local. Nesta papelaria os kits já estão prontos para serem retirados por pais e alunos. Eles estão separados de acordo com a faixa etária, com todos os itens necessários para o início das aulas do ano que vem. A parte de caderno é uma lista completa. Caderno 10 matérias, caderno 1 matéria, caderno 1 brochurão, cola, tudo que vai dentro de um estojo, pasta, agenda, completo. Os kits foram preparados com antecedência para melhor atender aos pais e alunos. Bem corrido, mas a gente já se antecipa, já deixa tudo pronto, tudo montado. Agora é só entregar. Obrigado. 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 Obrigado.